Agora, olha é fato, a chegada da vacina contra a Covid-19 trouxe muita esperança para todos nós. Os economistas, por exemplo, acreditam que isso ajude a movimentar a economia e os empresários aguardam ansiosos pela volta dos clientes. Acontece que muitos deles ainda sofrem os efeitos do período mais restritivo das atividades. Nesta clínica em Aracaju, a pandemia provocou a paralisação de todas as atividades por um mês. Com isso, o faturamento foi zero. Em abril, as atividades foram retomadas, mas até hoje o faturamento permanece em torno dos 70%, se comparado ao que era obtido antes da pandemia. Suspendemos alguns contratos colaboradores, teve um colaborador que foi dispensado e seguimos. Em abril, nosso faturamento caiu para 10% para antes da pandemia. Mas fomos, continuamos trabalhando e vendo novas possibilidades. Nesta agência de viagens, os impactos provocados pela pandemia foram ainda maiores. Cinco meses de portas fechadas, o que exigiu do Alberto muita estratégia para não fechar a empresa. Cinco meses de agência fechada sem vender nada. E as despesas, algumas despesas continuaram. Aquelas que nós conseguimos realmente negociar para diminuir, muito bom. Mas outras não. Nós tivemos que continuar pagando. A pandemia trouxe impactos, basicamente, para todos os setores. Para uns mais, para outros menos. Um levantamento feito pelo SEBRAE aponta que o setor de turismo foi o que mais sofreu impactos negativos. Por outro lado, saúde e construção civil estão entre as áreas que menos sofreram durante este período. Com o decorrer da pandemia e, infelizmente, o seu avanço, ainda haverá dificuldades nesse segmento de turismo. E as pessoas continuarão com baixa procura, enquanto ainda houver o impasse da distribuição das vacinas, que está começando a acontecer e com a recuperação e a liberação dos locais que ainda estão com restrição de circulação de pessoas nos diversos cidades e estados do país. As vacinas chegaram e, com ela, a esperança de que as coisas melhorem, principalmente para aqueles setores que foram mais prejudicados durante a pandemia. Agora, o apelo é para que a pandemia seja rápida e que isso provoque a tão esperada retomada da economia. O que a gente quer é que, justamente, a vacinação possa acontecer de uma forma bem rápida. O que a gente quer é que, realmente, o turismo volte a funcionar, volte a acelerar, possamos voltar a vender como nós vendíamos antes da pandemia.